Anosmo 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 El A nós não tem que vá já E bobo capuditá já Andal para a esquerda Andal para a bandeira Andal para a meio Pa baixo se bobo Que dá-lhe também Zabel Corneta Papa discoteca Papa já ondeca Ele cozer pateta e pedir-lhe um teta E dê-lhe uma fantada Ele cozer amiga e dona chupeteira Ele cozer chupeteira Chupa chupeteira Chupa chupeteira Se as metas que é uma canela Ele cozer vela para dar-lhe na tela Vai jogar friki-faki na areia com o dedo Esse pisadeira, toma na tela Até casa comer um cafiela Comer um cavideira e esse linhão É uma mal mamá É uma mal mamá É uma mal mamá É uma fantana, prima de fantana Onde é a gente É uma mal mamá Fica de uma malama E a gente vai morrer E a gente vai morrer Com a língua de a boca Zabel corneta, Zabel corneta Cabo pom, cabo pom Corno diz e mola, corno diz e mola Ah Zabel, ah Zabel Zabel corneta, Zabel corneta Cabo pom, cabo pom Corno diz e mola, corno diz e mola Ah Zabel, ah Zabel Ah Zabel, ah Zabel Ah Zabel, ah Zabel, ah Zabel Ah Zabel, ah Zabel, ah Zabel Ah Zabel, ah Zabel Bate ou bate ou bate ou bate ou bate Mamma vai pro cés tomar buso não Mamma vai pro cés tomar droga não Mamma vai pro cés tomar fumo não Obrigado.